Música Oi pessoal, tudo bom? Beleza? Bom, hoje nós viemos aqui responder a tag Ela e Ele que é a fafela do byfafela.com adaptou e eu espero que vocês gostem, vamos lá? Tchau! Tchau! Esperar que fechou, que eu não ouvi? Com certeza Ele Eu me aproximei dela como amigo realmente só que quem estava já afim realmente de ter alguma coisa mais séria no início fui eu então com certeza quem se apaixonou primeiro fui eu Ele se apaixonou por mim primeiro e eu fui uma pessoa muito difícil primeiro a gente começou sendo amigos, aí depois de muito tempo que eu fui perceber as intenções dele começou a dar umas indiretas, mas com certeza foi ele, eu fui dura na queda, ele ralou bastante para me conquistar A gente tenta no nosso dia a dia ser muito carinhoso um com o outro Eu acho que é ele Não sei o que que ele respondeu, mas eu acho que é ele Eu sou mais contida Tipo assim, eu não sou carinhoso o tempo inteiro, eu tenho os momentos que eu sou carinhoso, mas ele é assim constantemente carinhoso, eu acho que ele é mais carinhoso do que eu Eu sinto prazer realmente quando eu posso acordar mais cedo e fazer café da manhã para ela, o que eu faço quase todos os dias Nós não somos ciumentos Nenhum de nós dois, eu acho que nem a Rosa e nem eu somos assim, ciumentos Mas se eu fosse ter que escolher entre eu e ele, acho que eu Assim, das pouquíssimas vezes que a gente teve alguma conversa assim, que envolvesse ciúmes Foi por minha parte Nosso relacionamento sempre foi de muita confiança, desde o início Com certeza é a Rosa E modéstia à parte, eu não sou desorganizada Eu, disparadamente, sou muito desorganizada Mas depende, por exemplo, aqui em casa Eu sou um pouco desorganizada, eu deixo umas coisas assim, meio fora do lugar E isso irrita ele demais Mas no trabalho eu sou muito organizada, extremamente Então assim, eu não saio do trabalho sem deixar tudo organizado para o dia seguinte Enfim, então depende A Rosa é sempre mais vaidosa, com certeza, até por ela ser mulher Só que eu tenho algumas vaidades Normalmente a mulher é mais vaidosa do que o homem Mas eu também acho o Rafa muito vaidoso Assim, eu sou vaidosa porque acaba que mulher tem mais coisa para cuidar, né? Unha, maquiagem, cabelo E enrola, e deixa liso e pinta Enfim, mas ele também é muito vaidoso Ele não sai sem deixar o cabelo dele arrumadinho, ele tem um topetezinho assim, então ele deixa o topete dele no lugar Ele sempre faz a barba Ele corta o cabelo de 15 em 15 dias Ele é muito asseado Ah, isso não tem dúvidas nenhuma de que arroz cozinha melhor Melhor Eu Eu adoro cozinhar, então para mim é um prazer cozinhar Ele também cozinha, sabe fazer um arroz, sabe fazer macarrão, sabe fazer uma carne Mas eu cozinho com prazer, ele cozinha se precisar A Rose, ela cozinha de tudo, ela faz coisas assim de gourmet mesmo Sem dúvidas a Rose e Anne Eu com certeza, olha o tamanho desse cabelo, gente Não, e é muita coisa para fazer, né? Mulherada, mulherada aí me entende Ela demora muito para se arrumar, então quando a gente vai sair juntos para algum lugar Eu programo sair, falo para ela meia hora antes quase Para ela tentar, já prevendo um atraso Então acho que é natural, né? Por ser mulher, sempre tem realmente um atraso A Rose Ela chora muito mais, por ser mais sentimental Mas assim, ela não chora muito não, ela é meio duro na queda Eu não sei o que ele respondeu, mas é ele Ele chora muito mais do que eu, assim, ele não chora muito Mas, por exemplo, se a gente briga Das poucas vezes que a gente briga Assim, é 90% de chance dele chorar Então assim, ele é muito emotivo Ela chora, assim, realmente em momentos muito específicos A Rose é mais preguiçosa, com certeza Eu, essa tag está acabando com a minha pessoa, né? Eu sou bem preguiçosa Eu acho que aqui sou eu Eu sonho muito em algumas coisas e planeio Eu acho que é o Rafa Assim, mas ele amadureceu, assim, bastante do início do nosso casamento até hoje Ele é um pouco mais pé no chão Porque quando a gente namorava, ele era, assim, muito sonhador Então eu acho que quem é mais sonhador é ele Eu sonho também, mas assim, eu tenho um minuto sonhando e eu mesma me puxo para o chão Rapidinho Aqui sou eu Eu como muito mais Eu como quase que o triplo do que a Rose come Quem come mais é ele Ele tem um buraco na barriga Ele não se satisfaz rápido, assim Ele come demais, demais Os dois amam da mesma forma Acho que não tem um ama mais do que o outro Mas a gente brinca, claro, né? Como todo casal, às vezes Ah, eu amo mais você Não, eu que amo Acho que os dois Eu acho que eu o amo tanto quanto ele me ama Cada um tem uma maneira de expressar o amor Mas eu acho que de intensidade nós somos iguais A única diferença é que hoje é sempre maior do que ontem Ele, com certeza, ele é mais concentrado, eu sou meio avoada no trânsito Melhor? Eu, é claro, que dirijo muito melhor do que a Rose Tanto é que quando ela tirou carteira eu já tinha dois anos de carteira E eu ensinei a Rose a dirigir, então é óbvio que eu dirijo melhor Eu, quer dizer, depende Porque, assim Eu sou difícil de fazer amizades novas, assim É muito difícil alguém entrar no meu círculo íntimo de amigos Confesso, eu não sou uma pessoa da galera Que abre minha vida, assim, pra todo mundo Eu sou muito centrada Eu tenho os meus poucos e bons amigos O Rafa não, o Rafa ele é muito prestativo com todo mundo Se você precisar dele ele vai estar sempre disposto a te ajudar Mas ele é menos intenso nas amizades dele Eu acho que ele é mais superficial nas amizades Eu acho que não existe um que tem mais amigos do que o outro Ah, eu acho que eu sou mais palhaço Se engraçado aqui puder ser sinônimo Com certeza eu tô toda hora fazendo alguma piada com a Rose Então eu me considero mais engraçado mesmo Mais engraçado ele com certeza Gente, todos os dias eu tenho alguma crise de riso por causa dele Ele é muito engraçado Eu já falei isso em outra pele Depende Se a Rose for lavar o cabelo, demora mais Se ela não for lavar o cabelo, acho que eu demoro mais Depende Se eu for lavar meu cabelo, aí eu demoro bastante Porque eu lavo meu cabelo Eu só consigo sair do banho depois que eu lavo meu cabelo três vezes Ah, eu sou mais estressado com certeza Pela rotina do meu trabalho, porque eu sou advogado Normalmente acabo me estressando mais com tudo Propício a ficar nervoso com algumas coisas Depende da situação Se for alguma coisa assim, vamos supor Se a gente tá num restaurante, a comida tá demorando pra chegar Aí eu sou mais estressada Aí eu começo a questionar No dia a dia eu acho que por causa do trabalho dele Ele é um pouco mais estressado Mas se for assim, alguma Se tiver que armar algum barraco na rua, eu vou armar Bem, eu acho que os dois são bastante responsáveis Eu acho que nós dois somos responsáveis A gente não faz nada sem pensar muito bem antes A gente não dá um passo pra frente sem ter a certeza de que tem um chão na nossa frente Ah, eu Eu não acho que eu canto bem, também não acho que ele canta bem Mas eu canto mais, assim, mais vezes É difícil eu ver ele cantando, assim Eu sou mais cantora, assim Mas eu não canto bem, não Eu não canto nada Eu, com certeza A Rose detesta falar o telefone Ela não atende telefonemas desconhecidos Números desconhecidos Então, eu falo muito mais no telefone Ele Eu simplesmente não falo ao telefone Desculpa Vocês, meus amigos, minha família Desculpa Mas eu não atento ao telefone Quem dorme mais? A Rose, é claro Ela dorme muito mais Se deixar ela Vira o dia na cama Brincadeira Mas ela gosta de dormir muito mais Eu Gente, deixar Minha mãe que falava Rosiana, você dorme mais que a cama Prefiro dormir do que comer Mesmo porque quando você dorme a fome passa, né? Eu acho Que sou eu Eu acho que sou um pouco mais atrapalhada que o Rafa Até porque ele é mais organizado do que eu Então, acaba que no dia a dia eu sou bem atrapalhada Quando ela vai toda vez ao escritório Ela esquece o cartãozinho lá de acesso da portaria Toda vez ela esquece aquele cartão Então, eu fico brincando que ela é esquecida, atrapalhada Gente, eu sou muito esquecida Só pra vocês terem uma noção Todos os dias eu esqueço o cartão do escritório Pra entrar lá Tudo acaba sendo mais arroz Ela fica mais determinada realmente em querer competir com as pessoas Em querer estar mais pra frente Eu Eu acho que eu sou mais competitiva que o Rafa O Rafa é tranquilão Ele é tudo assim, paz e amor Se a vida me desafia, eu dobro a aposta Eu me acho bonita Modéstia à parte Mas Eu acho que o Rafa é muito bonito Eu acho que ele tem uma beleza diferente Aqueles olhos verdes dele A Rose é mais bonita, é claro Um beijo, pessoal Eu acho que eu sou mais uma beleza É claro